Cubo mágico, quem conseguir montar isso aqui, pode escolher, ó, pode escolher, ou uma XT, ou um 45K, verdade, pode escolher, quem montar, você consegue? Não consegue, alguém desses aqui vai conseguir? Pode levar quanto tempo for, não quero nem saber, dá um minuto, vou botar no cornômetro, no cornômetro, é o homem, já bagunçou o azul de novo, sai, 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 você, deu 10 segundos, manda ver, Não, o negócio, quando eu ver que não consegue, eu já tiro logo, ô, Belinha, parabéns, vai conseguir, velho, está montando vermelho com abóbora, você acha que você consegue? E quem desses aqui vai conseguir? Nenhum? Vaza, já vi que você não consegue, vaza, vai, 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 banha, não vai querer ganhar quadriciclo não, é moto, carro, escolha, esquece tudo, esse quadriciclo, se eu ganhar, eu vou levar os dois, hein, família, eu dou, eu dou, dois, olha lá ele, ó, eu posso levar? Quem ganhar, pode rodar aí, o tempo todo, rapaz, tchau, já que eu não consegue mais, já vi que eu não consegue, ó, pode levar até dois minutos, mas eu sei que eu não monta, vai, manda ver, aí consegue, pela cara, dá para mim, consegue, ó, para você, gente, vai conseguir? Eu só vejo, viu, já vi que não consegue, sai, ó, vai conseguir o quê? Manda ver, Pivente, aí é fera, viu, pelo jeito, já vi que não, um minuto e meio, O quê? Vete, vc acha que esse é o que eu sei, gente? Se liga, um gênio, o gênio, o gênio, vem a ver com vocês tudo, vem a ver com vocês tudo, vem a ver com vocês mundo. Vai derveio, vai derveio! Sabe, vai derveio, vai derveio! Assim já teve um minuto e meio? Não, nada, nada, começou a bordo, Caso ia viens, cabeasse, no Actually changes it. Até uma vez em para mim? A primeira vez está... Não, não, não. Falta... É, falta tempo de segunda. Acabou. 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 Ele montou. Tchau, garoto. Pode vir a cor de cima na mão. Tchau. Se você consegue também, eu deixo. Eu deixo. Eu deixo um dia na sua mão. Eu deixo amanhã na sua mão. Ele não. Tchau. Se vaza, vaza. Vaza. Pode ir. É seu. Tchau, garoto. Vai lá para casa. E você conseguia? Minha fera, vô, velho.